Menos de 10 minutos pra explicar toda a história do Fortnite, então bora começar! Essa orbe de energia aqui é chamada de Ponto Zero. Ao invés de um personagem ou grupo, a história não gira apenas em torno disso, mas também começou assim. Esse orbe é tão poderoso que causou o Big Bang, criando a vida do universo em uma pequena ilha que conhecemos como Realidade Zero. O Ponto Zero é tão poderoso que precisa de proteção constante, já que qualquer pessoa tenta controlá-lo por ganância. Então a ilha Fortnite foi criada, e uma tempestade violenta cobre ela constantemente, fechando um loop repetitivo que vai redefinindo a história da partida. Bilhões de anos se passam em uma organização conhecida como a Ordem Imaginária de alguma forma consegue controlar isso. O líder deles é um ser misterioso chamado Geno, que usa o seu poder pra se beneficiar das tempestades e até constrói uma enorme sede, conhecida como a Ponte, que fica entre as realidades. Eles começam a usar o Ponto Zero pra se teletransportar pra outras realidades, sequestrando pessoas aleatórias e prendendo-as nesse loop. Aqui estão elas sendo forçadas a participar em uma constante batalha real que reinicia a cada 22 minutos, e os melhores guerreiros são recrutados pela Ordem Imaginária. Por milhares de anos a Wii fez isso, sem qualquer interrupção, mas alguém decide enfrentar o desafio e um grupo de vigilantes emerge com o objetivo de tirar o poder da Ordem e libertar o Ponto Zero. Eles são liderados pelo Fundação, que é bruto, forte e bem inteligente. Junto com ele temos também o Visitante e o Cientista, pra explorar e analisar centenas de mundos. A Paradigma é sua pilota e engenheira, mas que agora parece estar seguindo ordens da Wii, e o grupo fica completo com Origem e duas irmãs, que rumores indicam que elas são as filhas do Geno. Esses heróis são conhecidos como O-7. Eles juraram destruir a Ordem Imaginária, mas ao longo dos anos todos se depararam com problemas diferentes e mais assustadores. A energia do Ponto Zero atrai criaturas perigosas e misteriosas, juntamente com o Cubo Roxo. Eles aparecem tentando roubar o poder do Orbe, destruindo a ilha por completo. Outros problemas ficam até mais perto quando temos um pedaço de um planeta próximo caindo no oceano da ilha. Esse contém o Rei do Gelo, e uma criatura que estava crescendo em sua masmorra. Com esse monstro prestes a ser libertado, a Ordem Imaginária procura a Paradigma, e depois de fazer um acordo ela se junta ao Wii sob um novo nome, Singularidade. A mesma constrói um robô enorme pra lutar com o monstro. No final do confronto ela é capaz de usar o Ponto Zero pra finalmente derrubá-lo, mas o trabalho dela não foi feito, já que a ilha não foi completamente salva. Ela decide sair pra investigar de onde o monstro veio, e desaparece no espaço, deixando o Ponto Zero exposto e instável. A Oi não tava conseguindo resolver isso, então os sete aparecem e decidem fazer o teste de reboot no modem do Wi-Fi, usando foguetes pra desligar e ligar o Ponto Zero. Isso funciona e redefine a ilha com o Orbe curado, mas o Novo Mundo não permanece em paz por muito tempo não. Em uma das divisões da OE, um engenheiro chamado Midas tá começando a questionar o seu trabalho no loop, achando que isso não é muito ético. Ele planeja destruir tudo começando por dentro, junto com a sua filha Jules. Ele trabalha em um dispositivo que vai empurrar a Tempestade e sabotar os planos da Ordem Imaginária. Quando a sua máquina tá finalmente terminada e a contagem regressiva atinge zero, o plano do Midas funciona e a Tempestade é derrotada. Por um momento, tudo é pacífico na ilha. Enquanto isso, a galera do quartel-general da OE tá fazendo de tudo pra parar o artefato dele. E aí somos apresentados ao Agente Jones, um agente de campo que passou a vida inteira trabalhando pra OE. Durante anos, ele entrava na ilha pra estudar o loop, deixando uma versão diferente dele como cópia no mundo em cada passagem. Então, toda vez que alguém sai do loop, o mesmo cria uma versão da pessoa que fica presa no lugar e submetida à repetição dos 22 minutos. É por isso que você vê várias skins diferentes que contam com a mesma cara, como é o caso do Joneses e até das Ramires. Joneses era o encarregado de parar o plano do Midas de dentro da ilha, e ele até tinha perdido a esperança, até que algo surpreendente acontece. A Tempestade criou uma espécie de problema na água, o que fez com que o nível da mesma subisse incrivelmente e deixou o mapa inteiro submerso. Com o tempo, a água foi voltando ao seu nível normal, mas o dispositivo do Apocalipse do Midas tinha sido destruído. Pra nós, não teve pausa, já que a gente tava lutando contra outros vilões que estavam atrás do ponto zero. Isso deixou o orbe exposto novamente. A Wii tava pensando em maneiras de resolver isso, já que eles não queriam que nenhum sequestrado pulasse no orbe e voltasse pro mundo normal. Um dos líderes da Ordem, a Doutora Sloane, dá uma nova missão pro Agente Jones. Ele precisava recrutar os melhores caças-recompensas da galáxia pra impedir qualquer um que tentasse escapar do loop. Durante os meses seguintes, o Jones viaja através de um total de 88 diferentes realidades, e quando ele termina o seu trabalho, se dá conta que a Wii não era exatamente o que ele imaginava. O ponto zero tá instável novamente, e ele implora pra Doutora Sloane fazer alguma coisa, mas ela não escuta. A Sloane tá dedicada em resolver o assunto sozinha, e não quer admitir que, talvez, precisaria da ajuda do set. O Jones se dá conta novamente que não tem tempo a perder, já que o ponto zero tá há minutos de explodir. Então ele entra em contato com o fundação e pede ajuda a ele, pra poder conter o orbe. Em troca, ele promete ajudar o fundação a encontrar o misterioso gênero. O trato foi feito, mas o tempo tava muito escasso. Então o fundação cria uma torre de pedra e sela ele mesmo dentro do ponto zero, pra tentar conter a explosão. O sacrifício funciona e ele salva a realidade. Novamente, não temos tempo pra comemorar. O Agente Jones é preso pela Ordem Imaginária, e pequenos OVNIs começam a aparecer na ilha. Em volta dela acontecem casos de abdução, e até ficam desenhados padrões estranhos dos milenais. Quando a Oi se dá conta que os quimeras tinham chegado, eles destruíram o pináculo, e vimos o fundação caindo no mar, onde a gente acha que era o final dele. A Sloane precisa reagir rápido, então ela cria um centro de comando subterrâneo na ilha, pra tentar bolar um plano. É nesse momento que ela começa a operação Skyfire, uma forma de destruir a nave-mãe e salvar a realidade zero. Ela se dá conta que os aliens estão abduzindo a cidade em volta, e ela conclui que era uma boa ideia criar uma emboscada. Ela propositalmente expõe a localização da base subterrânea, e coloca várias bombas no local. Os alienígenas caíram no papo, e abduziram todos os explosivos pra dentro da nave-mãe. Mas a operação não iria funcionar sem a ajuda dos residentes do loop. Então a Sloane nos leva pra dentro da nave, pra garantir que tudo ocorra de acordo com o plano. No nosso caminho pra ativar as bombas, nós acionamos o alarme. Mas em vez de sermos cercados por alienígenas soldados, os quimeras enviam sua verdadeira arma. A gente achou que o cubo tinha desaparecido, mas na real, o cubo de todos esses anos atrás tá de volta, e começa a aniquilar todos os residentes. Nós tivemos a oportunidade de desligar ele, antes que mais problemas acontecessem. E voltamos pra missão de ativar as bombas com o computador ainda funcionando. A operação foi um sucesso, mas a Sloane ficou assustada com o cubo, e numa tentativa de evitar com que o mesmo volte na ilha, ela nos dá as costas e deixa a gente pra sermos eliminados dentro da nave. Mas nós não rendemos facilmente não, e trabalhamos juntos pra reviver o cubo e deixá-lo azul. Conseguindo assim ativar o elevador. Quando chegamos no final dos percursos, nos deparamos com algo surpreendente. O cubo de anos atrás era somente um entre milhares. Os quimeras eram simplesmente um cavalo de Troia, e o verdadeiro exército era o dos cubos, onde a gente podia ver até mesmo um grande cubo amarelo, que achamos que era o líder deles. Posteriormente, fomos apresentados à rainha do cubo. Mas agora já é tarde, as bombas explodem, e todos os cubos caem na ilha da realidade zero. Os cubos estão em todo lugar, e a rainha já tá começando seu ataque. Então ela convoca o seu exército pra dentro da ilha, e usa eles pra criar uma pirâmide gigantesca. Com esse poder, ela vai ser capaz de abrir um portal entre a ilha do Fortnite e o seu planeta natal. Já vimos o estrago de um cubo anos atrás. Imagina só o que 100 mil iam poder fazer. Como de costume, a Oi nem tem um plano, mas sempre que a ilha teve em perigo, ela se recusou a corrigir o problema no começo. Então, com a Oi mais uma vez ignorando o fato, essa realidade tá prestes a acabar. A ilha chama o Sete, e desde que a fundação tinha caído na água, os outros estavam trabalhando num plano pra derrubar a ordem imaginária. E agora também pra destruir os cubos. Em uma varredura rápida, com o portal da rainha começando a abrir, a gente tem um vislumbre da força que ela tá prestes a lançar sobre nós. Com a ajuda do cubo azul, a gente adiou o exército por alguns minutos, mas não antes de testemunhar uma das mortes mais tristes do enredo de Fortnite. Ainda sentimos sua falta, amigo. Enquanto isso, o agente de onde está prestes a ter suas memórias apagadas pela Doutor Sloane e o Armando Metralha. Enquanto o resto do mundo briga lá em cima, esses dois querem ensinar a Jones uma lição. Enquanto eles ligam a máquina, eles são emboscados por um velho amigo. O fundação sobreviveu e foi até lá pra resgatar o agente Jones. O resto dos sete salva os moradores na superfície enquanto caminham pra câmera de controle. Aqui, o Jones desliga o giroscópio girando a ilha de ponta cabeça e pegando todos nós de surpresa. Os cubos tinham dominado toda a superfície, mas com os portais da rainha abertos, seu exército de zumbis vai ser desolado pelo mar. E pra gente ficou fácil começar tudo de novo. Agora é sério. Se você não quer fazer parte do mercado que mais cresce no mundo, pode pular essa parte do vídeo. A maior plataforma de formação de programadores do Brasil está com uma promoção pra sua nova turma. A DevMedia já formou mais de 100 mil programadores e são especialistas em ensinar pessoas que querem aprender do zero. Essa semana você tem a oportunidade única de conseguir a sua vaga pagando apenas R$ 49,90 por mês. Pare de procrastinar o seu futuro e acesse agora o link na descrição. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Quando a ilha girou, conseguimos descobrir todos os locais secretos da OE, já que eles eram subterrâneos. Isso aumentou a tensão entre os dois grupos e assim começou a guerra entre a Ordem e o Sete. A gente lutou bem ao lado do Fundação, conseguindo recuperar lugares estratégicos e pontos nomeados ao passar das semanas. Mas precisávamos de uma ajudinha a mais, já que não conseguiríamos derrotar a corporação se os Sete continuassem divididos. Foi por isso que o Fundação botou muita importância em conta da Paradigma, que tava na Lua de Gelo estudando o planeta de onde o Iceberg Gigante e os Monstros Katos tinham caído. Foi por ela até que a gente conseguiu a vitória, já que ela reconstruiu o Robô Mecha pra que possamos controlá-lo no evento colisão. Foi ali onde apareceu pela primeira vez o rosto do Gelo. E agora com a vitória do nosso time, tá tudo na paz. Mas como a gente sabe, não vai durar por muito tempo.